Vem, 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 boquetando pau, boquetando pau, boquetando pau DJ7W, falta putaria porra DJMP7, falta putaria porra, falta putaria porra Pau, boquetando Pau, boquetando Pau, boquetando Pau, boquetando Pau, boquetando Vai, vai novinha Vai sapeca Os menor de sol daqui vai tá com a nossa pepeca DJ MP7, ele é cria de verdade O MPHS, ele é cria de verdade Só tá te olhando, pra depois correr mais tarde Tá te observando, pra depois fazer um fight Ele é cria de verdade Ele é cria de verdade Boca tem boca, tem boca dando pau Boca dando pau Tem boca, tem boca, tem boca Boca tem boca, tem boca, tem boca Boca tem boca, tem boca, tem boca Vai, vai novinha, vai sapeca Os menor de solta que vai tacando essa pepeca DJ MP7, ele é cria de verdade O MPHS, ele é cria de verdade Só tá te olhando, pra depois comer mais tarde Tá te observando, pra depois fazer um fight Ele é cria de verdade Ele é cria de verdade